Salve Maria, amados irmãos, eu desejo que o seu dia, a sua família e todos nós sejamos abençoados e cobertos pelo manto protetor de Maria Santíssima. É com muita fé que começamos a nossa novena Maria Passa na Frente, este momento tão especial, tão forte de oração na Rede Vida. E com a bênção de Deus, nos encontramos diariamente para apresentar a Mãe às nossas preces. E hoje é o oitavo dia do nosso ciclo novenário. Todos os dias recebemos milhares de testemunhos, pedidos de oração, e o nosso grupo dos Filhos de Maria, graças a você, continua crescendo. Nosso programa está cada vez mais conquistando mais telespectadores. Eu quero mostrar que você também assiste o nosso programa. Eu quero mostrar a sua foto no nosso telão. As pessoas estão enviando, olha só, Maria Angélica, por exemplo, de Aracaju Sergipe. E você pode enviar para nós também seu testemunho, sua foto, sua intenção. E é muito fácil. Pode ser pelo QR Code, que está na sua TV. Também no nosso site, pelavida.redivida.com.br ou no nosso WhatsApp, 11-91300-9207. E como estamos fazendo, vamos conhecer um desses testemunhos. A Helenita nos conta que há cerca de seis anos conheceu a Rede Vida e agradece pelas bênçãos recebidas. Primeiramente, eu quero agradecer a Rede Vida por este espaço onde eu posso deixar o meu relato de fé, meu testemunho de fé. Foi há cerca de seis anos quando eu conheci pela primeira vez a Rede Vida através do programa O Santo Terço com o Padre Lúcio. Bem, desde então, as graças e as bênçãos recebidas são inúmeras. Todos os dias eu faço a novena, eu participo da novena, a Maria passa na frente e posso dizer que tem sido dessa maneira que temos levado com muita fé esses tempos difíceis em que a pandemia se instalou praticamente no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, eu peço a Deus que abençoe a todos vocês da Rede Vida porque é através da programação desta emissora que os nossos corações te enchem de esperança. Então, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos. Juntos pela vida. Eu fico muito feliz com esse testemunho. Glória a Deus. E hoje o nosso tema será Maria, passa à frente das minhas amizades. Nossa Senhora é a nossa grande amiga. Nossa Senhora Jesus Cristo nunca nos decepciona. Vamos começar então agora pedindo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos e relacionamentos. Maria, passa à frente dos meus afetos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha afetividade. Maria, passa à frente de quem eu amo. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da maneira como eu lido com as pessoas, os fatos e os acontecimentos. Maria passa a frente para que nossas conversas e tarefas sejam sempre conduzidas pelos santos anjos Maria passa a frente das nossas brincadeiras e trabalhos, lazeres e decisões Maria passa a frente para que eu ande sempre no caminho da santidade, da pureza e da verdade Maria passa a frente para que prossiga com misericórdia e mansidão Maria passa a frente para que eu não dê atenção às brigas e fofocas Maria passa a frente daqueles que me magoaram, traíram e trapacearam Maria passa a frente daqueles que falam algo sobre mim Maria passa a frente daqueles que pensam algo sobre mim Maria passa a frente para que o olhar arrogante não me veja Maria passa a frente para que a língua do mal não me fira Maria passa a frente para que a mão malvada não me toque Maria passa a frente para que eu não seja causa de queda para ninguém Maria passa a frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus uno e trino E agora rezamos assim Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições Tira teus filhos da perdição Maria, tu és mãe e também a porteira Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho Maria, eu te peço, passa na frente Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis Amém E agora, amados irmãos, vamos atentamente ouvir o Santo Evangelho A Palavra de Deus O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu E ainda por cima, os deu a seus companheiros No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer desses pães E Jesus acrescentou O Filho do homem é Senhor também do sábado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos, São Lucas mostra que Jesus é o Cristo Ou seja, o Messias, o enviado, o Senhorio do sábado Nada é maior do que Jesus Nenhuma lei é maior do que Cristo Será que convém, faria sentido as pessoas passarem fome por causa de uma lei, de um preceito? Não Nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus que tem compaixão Jesus é Senhor absoluto do sábado A lei foi criada para ajudar o homem E não para destruí-lo Hoje nós também somos tentados pelo legalismo Uma coisa é ser obediente Outra coisa é ser fanático e colocar as leis acima de Cristo Isso não tem legitimidade O Senhor, ou seja, o Cristo, o Messias, é Senhor também do sábado Amém A intenção é sua Nós estamos muito felizes com você que escreve para nós É por isso que eu desejo compartilhar as intenções que chegaram até aqui na Rede Vida de Televisão Escreva para mim também Quero mostrar a sua foto, o seu testemunho E é fácil, pode ser pelo site www.pelavida.redevida.com.br E também no nosso WhatsApp 11-91-300-9207 Então, testemunhos na tela, conhecendo os nossos irmãos Solange Francisca, de Minas Gerais, diz Peço oração e proteção para toda a minha família Solange é o nome da minha mãe também Solange, é claro que eu vou rezar por você, pela sua família E parabéns pela foto enviada também para nos mostrar sua família Segunda intenção Simone Moreira, de Itapetininga Maria, passa na frente dos nossos medos e incertezas Amém Vamos rezar com carinho Simone pelas suas intenções E agora, terceira intenção na tela Ellen Cristina Golde Paula, de Curitiba, Paraná Peço proteção e saúde a todos nós Obrigado, Padre Lúcio e toda a equipe Que Deus e Nossa Senhora de Fátima os abençoem sempre Ellen, muito obrigado por escrever Eu também peço que Jesus e Nossa Senhora abençoem você, sua família e cada um que agora pede oração Nós vamos rezar começando pelo Magnificat, o cântico que Nossa Senhora proferiu Depois também ofereceremos uma Ave Maria e um Glória à Santíssima Trindade Maria sempre nos ensina a rezar A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou De bênçãos se os famintos e despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Rezemos esta Ave Maria Entregando nossa vida aos cuidados da Santa Mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria Desça sobre você e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Aqui na Rede Vida recebemos todos os dias milhares de mensagens, e-mails e cartas Muitos desses testemunhos são de pessoas que nos contam que estiveram em algum momento da vida internadas em hospitais Ou então moram em asilos Outras pessoas que vivem sozinhas em suas casas e se sentem até abandonadas Mas a força e a fé dessas pessoas brotam da Rede Vida de Televisão Dia e noite as TVs estão sintonizadas aqui no Canal da Família Acompanhando, rezando comigo, rezando com os padres, rezando com os apresentadores Enfim, vendo o nosso trabalho É por isso que eu digo para você Todos nós fazemos a Rede Vida de Televisão Como essa emissora é abençoada e é fiel ao seu propósito de ser o Canal da Família É que eu peço para que você nos ajude Como puder Mas é muito simples Basta você ligar agora para o projeto Juntos Pela Vida E ser um filho de Maria Ajudar a Novena Maria Passa na Frente a continuar no ar Ligando para 11-4200-8080 Ou acessando o site pelavida.redevida.com.br É assim meus queridos irmãos Estamos concluindo a nossa Novena Maria Passa na Frente de hoje Mas com a graça de Deus Vamos rezar o Santo Terço Hoje, sábado, às quatro e meia da tarde Amanhã, domingo Temos a nossa Novena Maria Passa na Frente Às seis e meia da manhã E eu quero muito que você escreva para nós Envie suas intenções Você conhece nosso site pelavida.redevida.com.br E no nosso WhatsApp 11-91-300-9207 No próximo programa Rezaremos pelo dom da vida Pela sua vida Eu espero você E daqui a pouquinho no Santo Terço Vamos rezar juntos Deus abençoe Salve Maria Tchau 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 Tchau